Olá, bom dia, eu sou Carla Wattier e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 27 de abril. Michel Temer recebe hoje no Palácio do Planalto o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, que está em visita oficial ao Brasil. Nós vamos então conversar ao vivo agora com a repórter Luana Karen, que está lá no Palácio do Planalto e tem os detalhes sobre a agenda do presidente. Olá, Luana, bom dia, como é que está a movimentação por aí? Olá, Carla, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Bom, o pessoal da organização, da montagem, da limpeza está fazendo os últimos ajustes para a cerimônia oficial de chegada do presidente chileno, que está marcada para as 11 da manhã aqui no Palácio do Planalto. Em seguida a essa cerimônia, os dois presidentes participarão de uma reunião ampliada, que vai contar com a participação de ministros de Estado de Brasil e Chile, e cerimônia de assinatura de atos com declaração à imprensa ao meio-dia e meia. À uma da tarde, o presidente Michel Temer vai oferecer um almoço no Itamaraty, em homenagem ao presidente chileno, Sebastián Pinheira, governo Chile, pela segunda vez. Ele tomou posse no começo de março, em cerimônia que contou com a presença do presidente Michel Temer. O Brasil é o primeiro parceiro comercial do Chile na América do Sul. Já o Chile é o segundo parceiro comercial do Brasil na região. O fluxo comercial entre os dois países cresceu cerca de 20% no ano passado e alcançou 8 bilhões e meio de dólares, com saldo positivo para o Brasil de 1 bilhão e meio de dólares. Para o Ministério das Relações Exteriores, esse encontro é uma oportunidade para ampliar ainda mais as relações comerciais. Hoje, com o Chile, não há tarifas, digamos, vigentes. É um comércio livre, isento de tarifas. E agora, o que nós anunciaremos, os dois países anunciarão, por ocasião da visita do presidente Pinheira, é a negociação, vamos dizer, de um acordo de livre comércio de segunda geração. O que isso implica? Implica tratar de temas correlatos, mas que são importantes para ampliação do comércio bilateral. Que temas são esses? Buscar normas, definir normas comuns na área sanitária, trabalhista, de gênero, telecomunicações, uma série de campos que, digamos, se temos, passamos a nos reger por parâmetros, digamos, uniformes, isso permitirá uma ampliação não apenas quantitativa, mas qualitativa do comércio bilateral. O comércio teve uma expansão significativa do último ano, 2016 para 2017, uma expansão de 22%, algo que o situou em torno de 8,5 bilhões de dólares, mas estamos convencidos de que há um espaço ainda muito grande para ampliação desse comércio. E nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer entregou o selo Resgata, que reconhece o trabalho social desempenhado por empresas ao dar uma oportunidade de trabalho a presos e ex-presos. Eu acompanhei essa cerimônia e vamos ver agora como foi. Uma nova chance pelo trabalho é o que propõe o selo Resgata, ao reconhecer 112 empresas e instituições que ofereceram oportunidade de emprego para presos, pessoas em cumprimento de penas alternativas ou para os que deixaram as prisões do país e querem começar uma nova história. Essas pessoas não podem ser condenadas à marginalidade a vida toda. E evidentemente que existem profissões dentro das empresas que podem sim nós acolhermos, posições inclusive que eventualmente não sejam expostas à sociedade, mas dar não apenas o trabalho aos jovens, mas também dar garantia a ele que nós da sociedade vamos acolhê-los de volta. Para receber o selo Resgata, os empresários precisam ter no quadro de trabalhadores pelo menos 3% do total de empregados formado por presos provisórios. Entre as vantagens para quem emprega está o menor custo com mão de obra, já que a contratação pode se dar pela lei de execuções penais, com isenção dos encargos trabalhistas, como 13º salário, férias e FGTS, e remuneração mínima correspondente a 3 quartos do salário mínimo. Já para quem cumpre uma condenação, a oportunidade de trabalho, além de propiciar fonte de renda para a família, representa menos tempo atrás das grades. A cada 3 dias de trabalho, a pena diminui um dia. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional, em 2016, 96 mil pessoas, ou equivalente a 15% da população prisional, participavam de alguma atividade laboral. Com o reconhecimento trazido pelo selo Resgata, a expectativa é que aumente o número de empresas interessadas em oferecer trabalho para os presos. Aqueles empresários todos, o Brasil inteiro, quantos temos? Micro, pequeno, grande empresário, ou empresário da maior dimensão, estarão naturalmente acompanhando este noticiário hoje, amanhã, e o que os senhores fizeram, aqueles que hoje foram premiados, poderá servir de exemplo para todos os empresários brasileiros, na convicção de que eles estarão prestando um serviço social extraordinário. Para o ministro da Segurança Pública, é preciso ação conjunta do governo e da sociedade a fim de resgatar jovens brasileiros, segundo ele, as maiores vítimas do crime nas cidades. Raul Jungmann também afirmou que o presidente Michel Temer deve editar medida provisória nos próximos dias, repassando recursos para a segurança pública. Parte desses recursos deve vir de loterias federais. Esses recursos serão, sobretudo, destinados, vindos, sobretudo, não apenas, mas virão, sobretudo, através das loterias esportivas da Caixa Econômica Federal, inclusive das novas apostas, enfim, jogos, que serão ainda este ano anunciados. E eles virão, não só agora, agora, eu diria que menos, mas, sobretudo, nos próximos anos, serão recursos vultuosos que virão das loterias, sobretudo das novas loterias que serão implantadas pela Caixa Econômica Federal. E olha, o presidente Michel Temer assinou a demarcação da terra indígena Bahia dos Guató, no Mato Grosso. Pelo Twitter, Temer comentou que os índios pantaneiros agora têm a posse permanente de suas terras e que ele assinou com satisfação o decreto homologando a demarcação da Bahia dos Guató, no município de Barão de Melgaço, em Mato Grosso. São quase 20 mil hectares de terra à beira do rio Cuiabá, o equivalente a 20 mil campos de futebol. O Conselho Monetário Nacional decidiu padronizar os juros rotativos do cartão de crédito. Com as alterações, fica estabelecido o limite no valor dos encargos em caso de atraso, a partir de junho. A medida acaba também com a obrigação de pagamento mínimo de 15% da fatura. O Conselho aprovou ainda a regulamentação da atividade das empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros pela internet. E nós ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.